Crack! Gênio! Você, você é demais! A promessa mais promissora e considerada por muitos, que é o Hendrik. E o moleque conheceu todos os seus companheiros de equipe do Real Madrid. Foi bem recebido por todos, muito elogiado por toda a diretoria, pelo técnico Alancelotti, por todos os jogadores. E também, o que chamou muita atenção foi o encontro do Bellen, do Iluminado, do Bellenrol Gol com o Hendrik. E, no encontro dos dois aí, o Bellenrol disse ao Hendrik, bem-vindo Super Estelar, né? Será que tá com pouca moral o moleque Hendrik no Real Madrid, mano? O Bellenrol, o Iluminado, disse, bem-vindo Super Estelar, né? Tenho certeza que essa dupla vai dar muito certo no Real Madrid, né? E o que vão fazer de gol juntos, mano, não tá escrito nos gibis, né? Essa dupla vai fazer muito sucesso aí no Real Madrid, né? E que encontro, mano? Que encontro aí do Hendrik com o Iluminado, com o Bellenrol, né? O famoso Bellenrol do Real Madrid, mano. Essa dupla vai dar um trabalho danado, mano, pros times adversários, né? O Real Madrid está montando aí uma baita de uma equipe, né? Pensando aí já no futuro, né? Com essa nova geração.